Beto Rego é natural de Teresina Piauí. Ele é filho da atriz e radialista Ana Maria Rego, que incentivou a carreira de Beto na comunicação. Ele é comunicador há quase 30 anos e se destacou na rádio e na TV através de programas populares. Beto Rego participa de sua primeira campanha eleitoral e é candidato à Prefeitura de Teresina pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Seu vice é o cantor Lázaro do Piauí. A proposta do candidato é fazer uma política para as pessoas mais pobres dos bairros e comunidades da capital. O plano de governo de Beto Rego envolve áreas de segurança com a prevenção da violência, soluções para o transporte público, trânsito e acessibilidade, além de outras questões como saúde, educação, meio ambiente e lazer. O candidato propõe a criação da guarda municipal para melhorar a segurança na cidade. Outra proposta é a maior participação popular no governo, através da criação das subprefeituras, aproximando o poder público das comunidades. Na área do desenvolvimento, o candidato pretende criar o Polo Tecnológico de Teresina e invertir em formação e qualificação profissional, juntamente com o programa Mais Viver do Governo Estadual. Para esporte e lazer, Beto se compromete em construir uma vila olímpica na capital, em parceria com o governo federal, para a formação de atletas de alto nível no estado. Outras propostas do candidato Beto Rego para Teresina, você conhece nesta quinta-feira, na rádio Boa FM, 94.1, a partir das 7h30 da manhã. Outras propostas do candidato Beto Rego para Teresina,